Bom, pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal, perguntas e respostas sobre a coleção GMB. Estava gravando lá embaixo com o Rafa um vídeo de um BO que a gente teve com o Dozinho, o Grand Luxo, em 1975. Coloquei uma postagem aqui na área da comunidade do museu, pedindo algumas perguntas para que a gente fizesse um vídeo de perguntas e respostas aos moldes do que eu fiz sobre a coleção Chrysler do Brasil há exatas duas semanas atrás. Aquele vídeo não muita gente assistiu, mas algumas pessoas pediram para eu fazer também da coleção GMB. Então eu coloquei essa postagem na comunidade do canal e agora eu vou fazer aqui um react. Gente, a postagem foi essa daqui. Que tal um vídeo de perguntas e respostas sobre a coleção GMB? Só GMB, hein? Mandem as perguntas e recebem 51 perguntas ou pelo menos 51 comentários. Eu vou passar um por um. Eu não sei se eu vou fazer todos os 51, fazer mais ou menos uma meia hora de vídeo, porque tem vindo chuva pesada de lá e, por outro lado, aqui ainda temos um solzinho azul. Então, se as nuvens forem para lá, a gente faz um vídeo mais longo. Se elas vierem para cá, a gente faz mais curto, porque a hora que começam a cair os pingos aí, realmente não dá para escutar nada, tá? Então vamos começar aqui. Eu não vi as perguntas, tá? Acho que só as duas ou três primeiras que na hora que eu postei apareceram e eu dei um coraçãozinho. Mas eu estou vendo agora, então vai ser um react. Vai ser o meu react também sobre as perguntas que vocês mandaram. A primeira delas, quem mandou, foi o João Francisco a uma hora. Não, foi a uma hora, não. O João Francisco a uma hora. Badola, sou muito fã da sua coleção. Muito obrigado. Da sua história com os carros. Bom, pessoal, fazer que nem aquele que a gente fez lá no vídeo da coleção Chrysler do Brasil, né? Vou responder sempre perto do carro em questão ou do carro mais parecido, né? Que é o caso desse aqui. A gente não, nunca tivemos cadete Ipanema, né? O Rafa teve uma flare que a gente comprou do nosso amigo João. O Rafa estava uma época trocando de carro. Faz tempo, né? A gente arrumou essa flare para ele comprar. Ele acabou ficando com ela há algum tempo, né? A gente não tem... Acho que isso aqui já vai... Eu não vi as perguntas, mas eu acho que vai responder muitas das perguntas, né? Eu nunca tive a pretensão de ter uma coleção horizontal da General Motors do Brasil. Ou seja, uma coleção que cobrisse todos os modelos, tudo que foi feito pela GM aqui, tá? Eu não tenho isso. Mesmo com a Caixa do Brasil, quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente não tem essa coisa de ter todos os modelos, né? Obrigatoriamente, a gente tem alguns modelos raros em duplicato e a gente não tem todos, né? E na coleção GMB é ainda mais assim. Então, a Ipanema marcou, foi um carro importante, né? Lembro lá na linha 89, tinha aquele folder lá. Tinha uma Ipanema coberta, né? E aí tinha aquela traseira já, super característica, carro virado para trás, né? Então, a gente nunca teve Ipanema e a gente não tem intenção de ter, a menos que apareça uma muito zeradinha, muito novinha, muito convidativa, né? Ou seja, que faça aquela equação preço, configuração e estado de conservação ser muito positiva, né? Podia ser uma Flair, como a que o Rafa teve, podia ser uma Wave, podia ser uma Sol, né? O meu avô teve uma azul, uma azul, quatro portas com interno azul, o carro que não deixou muitas lembranças aqui, nem boas, nem ruins, né? O carro que passou meio batido. Então, o importante seria, se a gente tivesse a pretensão de ter uma coleção GMB bem completa, a gente teria que ter. Mas realmente não é uma prioridade para a gente agora. em que pese a alta colecionalidade, principalmente dessas três versões especiais aí que eu falei. Bom, segunda pergunta, Vitor Feber, né? O Vitor Feber falou o seguinte, Badola nos refresca a memória com um breve relato sobre a importância que teve o desenvolvimento do projeto linha C, C10, C60, Veraneio. Quem foi o designer, de onde veio? Também, se possível, justifica a ausência de uma C10 na coleção. Perfeitamente, Vitor, vamos lá. Vamos lá perto das Veraneios, né? Aquela história que eu falei agora, né? Eu não tenho a pretensão de ter uma coleção completa de GMB. Então, eu acabo preferindo ter algumas Veraneios do que ter uma Veraneio e uma C10, né? Então, acabou não acontecendo. Eu nunca fui muito atrás. Se essa uma C10, de novo, numa configuração legal, numa cor legal, que aparecesse, não teria nenhum motivo para não tê-la na coleção. Mas não foi um carro que a gente foi atrás, eu acho o conceito da Veraneio muito legal, essa SUVzona aí, essa fechada, meio carro, meio picape, né? Muito antes de se falarem em SUV, né? Então, eu gosto muito, sou apaixonado pelas Veraneias. Acho que o que a GMB fez no Brasil é aquilo que mais mexe comigo, no sentido de quando aparece uma coisa diferente, eu ficar empolgado e tal, ir atrás. Mas, definitivamente, é as Veraneias. Aqui a gente está com a 78 Azul Danúbio e a 88 do Exército. Essas folhas aqui, a gente teve uma chuva muito forte na região ontem, com muito vento, né? Então, por algum lugar aí as folhas passaram, provavelmente por baixo do portão mesmo. Dá um redamoinho aqui, elas subiram e ainda não deu tempo de fazer a limpeza aqui. Então, basicamente isso. Com relação à história, cara, a história, eu fiz uma grande provocação, né? Eu fiz uma grande provocação com o vídeo desta Veraneio aqui da Azul Cobalto 77, né? Falando do designer americano, do Steer, que veio aqui para o Brasil. Ele era o chefe do estúdio de design de picapes, né? A General Motors, nos Estados Unidos, tinha diversos estúdios diferentes de design. Tinha um que era o tal famoso Estúdio 4, que fazia o desenho dos Corvetes, que fez o desenho do nosso Beretta e tal. E tinha um estúdio de picapes, né? E esse cara veio para o Brasil, né? A gente não sabe se foi ele que desenhou, se ele era o chefe da equipe que desenhou aquilo. Mas assim, o cara que era o responsável pelo desenho das picapes nos Estados Unidos, vem para o Brasil justamente no ano que as picapes saíram. Então, com certeza, envolvido ou gerenciando esse negócio, Luthier Steer, ele estava, né? Se foi da prancheta dele que saiu, se não foi, mas que com certeza teve o aval dele, o carimbão dele nesse projeto. Isso é praticamente certo que existiu. E eu peguei, fiz um vídeo dessa Veraneio, foi um tributo a Luthier Steer, não sei o que tal, Chevrolet Veraneio, para provocar essa discussão, pouca coisa concreta apareceu, mas virou fonte, que eu até me preocupei, né? Eu vim lá, foi desenhado pelo Luthier Steer. Cara, quem falou isso? Foi eu que falei isso, né? Porque ele era o chefe do design mundial de picapes e tinha vindo para o Brasil bem no ano de lançamento delas, né? Então, é impossível ele não estar envolvido nisso. Mas o quão envolvido, eu não sei, essa informação não apareceu. Vieram informações de que, eu acho que foi o Adalberto Bogosian que colocou num comentário no grupo da General Motors, que na verdade esse projeto era um projeto para ir para a Austrália, e aí a GM da Austrália não quis, a GM do Brasil quis. Então, assim, é tudo cercado de muita incerteza, está tudo muito nublado ainda com relação a essa história do design da Veraneio e da origem disso. A verdade é que ela é muito mais bonita que a subúrbana americana do mesmo ano. Ela é linda, né? E a gente sabe muito pouco sobre ela. Foi bom eu ter feito aquela provocação, porque mais gente começou a falar do assunto, mas de concreto não soubemos muita coisa. A C10, ela foi super importante, né? Em 64 saiu aquele modelo que ficou até 84 e que na versão Veraneio ficou até 88. Também tem uma incerteza grande se a gente teve um pouquinho de Veraneio desse modelo antigo, produzido como modelo 89 em paralelo com as quadradas. Uma coisa que eu lembro da época, mas que a gente procurou e não conseguimos nenhuma informação nem que confirmasse, nem que contestasse essa história. Então, a gente realmente tem poucas informações. Mas essa C10 foi líder de mercado, arrebentou as concorrentes. Olha a concorrente dela aqui, a concorrente mais bonita e mais legal, mas que não vendeu nada. Não adianta você ser linda e ter um motor V8 e tal e não vender. Adianta pra gente que é colecionador, que é apaixonado, mas pra quem, em termos de mercado, foi um baita de um sucesso a C10, tanto na sua primeira versão 64, a 84, como depois 85 em diante, tanto como o A10, C10, D10, D20 e todas as variações possíveis aí, né? Então, a ausência é basicamente isso. A gente nunca fez questão de ter uma, até porque ainda se encontra em bom estado, com alguma facilidade, ao contrário dessa bichona aqui que a gente tá mostrando, não é? As próprias F100 V8 mais antigas são difíceis. Todos esses carros, tudo que a gente já falou, que os carros sofreram com as crises do petróleo, e as picapes também sofreram, né? Mas quando você tem uma picape seis cilindros, que tem uma utilidade de trabalho e tal, ela acaba sobrevivendo durante um pouco mais de tempo, né? Nosso amigo Turbo PPG fez a seguinte pergunta. Badola pretende ampliar os ômegas presentes na coleção GMB, como incluir os anos de 94, 95, 96, 97, fazer uma linha do tempo de fabricação, partindo do 001 GLS até o CD 98, quem sabe com algumas cores diferenciadas entre os anos? Acho que era isso, né? Tentei pegar o resto da pergunta aqui. Turbo e amigos, não tenho pretensão nenhuma de adquirir nada, né? Enquanto eu não tiver com esse galpão aqui, dedicado à coleção GMB, né? Esse aqui é um galpão, a gente já falou várias vezes, né? Esse galpão, ela falou do CD 98, né? Esse galpão aqui, ele vai ficar dedicado à coleção GMB. Se vai ser a coleção GM ou GMB, ainda está sob júdice, né? Ou seja, se esses caras vão ficar aqui ou não, esses e outros, né? Vão ficar aqui ou não. Ainda estamos avaliando, provavelmente vão, né? Provavelmente vai ser um galpão da coleção GM. Mas, para isso, a gente precisa finalizar o galpão 4, onde vão ficar a coleção Mopar. Liberar esse galpão para ficar 100% GM. A gente vai fazer uma pequena reforma nesse galpão e estudar uma forma de dispor os carros, né? De uma forma que fique legal, que não fique um amontoado de carro, que faça sentido, né? Uma linha do tempo disso, uma linha do tempo aquilo, né? A ideia é que não fique um amontoado de carros e que fique uma coisa bem bacana. A gente teve alguns problemas de infiltração aqui, nesse galpão, a gente vai ter que corrigir tudo isso. Mas, a gente só vai fazer isso quando a gente terminar o galpão 4. Por que terminar o galpão 4? Porque a gente libera um bom espaço, pode ir tirando uma parte dos carros aqui para ir mexendo num terço do galpão, isola, joga os carros para o outro lado, depois mexe no outro, isola, né? Então, a gente só vai poder mexer quando a gente terminar aquela obra. Enquanto isso não acontecer, eu não tenho pretensão de fazer absolutamente nenhuma aquisição. E se aparecer o carro que o Papa Francisco, não sei o quê... Óbvio, se aparecer alguma coisa muito legal, muito interessante, a gente não vai deixar de tentar trazer para a coleção, né? Mesmo que isso signifique um tendo que ir embora depois, né? Esse tendo que ir embora aqui é complicado. Na hora que a gente vai comprar um carro, as coisas têm um valor X. Quando a gente vai vender, é um terço de X, né? Mas, faz parte da vida aí, né? Falou do 001 até o 98. Está aqui o 001, o 98 lá. Então, primeiro organizar, primeiro deixar isso aqui tudo em ordem, para depois a gente ver o que faz sentido. Com relação às cores do ômega, né? Adoraria ter um GLS 4.1, a Zucandinsky, né? Mas, cara, não dá para escolher uma escolha. É tão difícil achar um carro desse em bom estado, né? No vídeo das propostas... Ah, no vídeo não. Na promoção das propostas, né? Em algum momento eu achei que talvez eu fosse vender o ômega CD 92 barra 3. E fui ver um outro para repor na coleção, se eventualmente eu quisesse ter um 3.0. Acho que um 3.0 tem que ter. É muito característico aí da linha ômega brasileira, né? E, cara, é difícil alguma coisa, né? Difícil alguma coisa inteira. CD 93, 94... É difícil. É ver uns bonitos, né? Mas já super mexidos, super reformados e tal. E quando aparece em bom estado, com preço e tal, aí não dá para escolher cor, né? Bom, a quarta pergunta... Rizieri Fecchio. Já caiu a roda de algum Opala? Não, comigo não. Do meu pai, meu pai tinha uma Opala Standard 76, beige Copacabana, 4 portas, 4 cilindros, automático. E um dia caiu uma roda dele. Meu não, tive muito Opala, andei muito de Opala, nunca caiu roda nenhuma. Encavalou a marcha de quantos? De vários, né? Opala para encavalar a marcha é bacana, né? De dois também, vários dois com três marchas, me encavalaram as marchas, sim. Um pouquinho da história das picapes GM, a gente falou aí, falta ser 10 aí, ó. Segundo que fala que falta ser 10, né? Abraço, grato por compartilhar seu conhecimento. Conhecimento é uma via de duas mãos, né? A gente fala, a gente compartilha, volta, a gente aprende, o pessoal pergunta, a gente não sabe, vai atrás para saber, ou a gente fala uma coisa, o pessoal disse, não é bem isso, a gente vai entender. Então, o conhecimento realmente é compartilhado e é muito legal fazer isso. Paulo Ricardo, Badola, de todos os vectras, qual é o mais interessante, o mais sem graça para colecionar e por quê? Boa pergunta, Paulo. Paulo, eu acho que os vectras mais legais, né? Para fins de coleção, são os vectra A, né? Obviamente, a resposta óbvia é o GSI, né? O vectra A GSI. Por quê? Porque tem uma motorização diferente, tem um body kit todo dele, era um carro muito diferenciado, foi o terceiro esportivo nacional com quatro portas, né? Primeiro foi o Chrysler GTX, que a gente viu ali no fundo, meio de relance, depois o Opala SS 71, e depois o vectra GSI em 93 com o modelo 4. Depois virou uma coisa comum, né? Os esportivos terem quatro portas, né? Mas é um carro muito legal, um carro muito bacana, que as pessoas acordaram para ele um pouco tarde, quando a grande maioria já sucateou-se, né? Então, eu acho que o A é muito legal, não só o GSI, tá? O CD tem aquela roda linda, tem umas versões do CD com teto, com interior cinza claro, muito bonito, eles são difícil achar bom, mas são muito bonitos, são carros que tem uma... a parte de estamparia deles vem toda de fora, né? A carroceria era só armada aqui, são carros meio indestrutíveis, tá? Não apodrece, viu um vectra A com podre, com ferrugem, é porque foi feito algum reparo mal feito e apodreceu onde mexeram, que é um carro realmente meio indestrutível. Depois, quando a gente fala do vectra B, o vectra B, olha ele aqui, o vectra B tem um design lindo, né? Lindo, 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 design super moderno, super fluido, o designer foi feliz nele, não foi tão feliz nos facelifts, né? Esse é o segundo facelift, e tanto o primeiro quanto o segundo deixa o carro mais pesado, mais carregado, né? O desenho original, os para-choques um pouquinho menor, essa fluidez de linhas, né? Esse corte no capô que emenda aqui no espelho retrovisor, tudo muito bem resolvido, tudo muito harmônico, muito fluido, né? Então, eu acho que realmente ele só não é um carro mais valorizado porque ele é um carro muito comum, mas em termos de design, é uma coisa muito bem feita, né? Então, eu gosto muito dele, mas ele não tem versões muito legais, a gente não teve um vectra B, GSI, não teve alguma coisa com uma motorização muito especial, muito diferente e tal, isso pesa um pouco contra ele, aí a gente acaba caindo um pouco nas cores, mas também a GM nessa época já era mais contida com relação às cores, né? Acaba só agruando essas versões aí, collection, challenge, challenge era mais simples, era aquelas versões especiais para melhorar o custo-benefício, pegava um carro bem básico, botava alguns opcionais da versão acima e cobrava um pouco menos do que a versão acima, né? Mas também é legal. Então, por isso, por isso eu acho que o menos, o mais sem graça é o C, apesar que também tem coisas legais no C, né? Mas aí a gente já começa a partir muito para a motorização, ah, o 2.4, 16 válvulas, saiu muito pouco, ah, mas bebia que nem um Opala, mas não sei o que, tal, tal, tal. Aí depois você tem os GT, né? Os GT, aqueles 10 primeiros laranja Vulcano, que depois a gente descobriu que são brancos e foram pintados de laranja fora da fábrica. Depois tem aquele azul Orion, né? Que é o do New Generation, tal. Então tem carros interessantes, né? O GTX, a pena do GTX é que ele tem a mesma motorização do GT, né? Alguma pimentinha, 2 cavalos por algum acerto, assim, é de bom tom fazer, né? E o GM não fez. Não tem teto solar, não tem nada disso, né? A gente tem na coleção também um, que foi da minha mãe desde zero, mais pelo fato de ter sido da minha mãe desde zero do que qualquer outra coisa. Beleza, Paulo Ricardo? Respondida a sua pergunta. Vicente Orico Neto. Salve, Badola. Sou fissurado em GM desde criança. Eu aprendi a diferenciar carros de automóveis com meu avô. Eu e ele tínhamos a mesma predileção por GM. Gostaria que você mostrasse os carros e logo da Chevrolet da coleção. Não entendi. A clássica gravata, que hoje é dourada. Ah, entendi. E também gostaria de saber se você tem alguma coisa para a Vectra C aí no museu. Tem um hatch GT 2010. Acabei de falar que tem da minha mãe, né? Aquele Vectra C, o hatch, o GT prata, né? Nem sei o que é naquele carro, 2008, 2009. Os carros a gente está mostrando aqui à medida que vêm as perguntas, né? E aqui os símbolos a gente vem e a gente vai mostrando aqui a evolução. Teve uma época que deu uma deturpada porque esses carros eram de origem Opel, então ele tinha o design para ter um raiozinho aqui no meio e tiveram que encaixar a gravatinha dentro da bola, né? Nesse caso aqui ainda ficou ok, mas em outros casos, como o do Astra 95, como o do Calibra 95, eles enfiaram dentro daquela bolinha do Vox, com aquele Vzinho cromado, né? Acho que realmente não foi muito, muito feliz aí da parte da GM. Bom, vamos para a próxima aí. Lúcio Henrique Ribeiro de Paula. Alexandre, você tem algum GMB específico? Você tem algum GMB específico que você tenha na cabeça em adquirir para integrar nesse galpão assim que for somente GMBs? Abraço e obrigado por esse vídeo. Não, Lúcio, acho que não, né? Acho que primeiro tem muita coisa para fazer até esse galpão virar um galpão 100% GM, tanto no sentido de arrumar a parte de estrutura física, depois de memorabilia, querer colocar bastante coisa aqui. A gente ganhou muitas coisas que vieram da GM, coisas de ex-funcionário, tem coisas que têm aparecido. Ganhamos um macacão da década de 70, de operário e tal, da pessoa que trabalhava na linha de montagem. Vamos fazer um quadrão de vidro, pendurar numa dessas paredes, né? Mas primeiro a gente precisa concluir as outras obras, fazer essa pequena reforma aqui para tirar esses problemas de infiltração. Na verdade, a infiltração aqui já foi, né? Só que ficou a marca, ficou de quando infiltrou, né? Agora está tudo sequinho aqui, mas ficou essas manchas pretas aqui, né? Então tudo isso aqui a gente vai bolar. Eu acredito que vai ser um conteúdo bastante rico para a gente ter no ano de 23, porque até o final de 22, a gente deve terminar o Galpão 4, e aí a gente vai começar a mexer aqui, né? Então provavelmente o ano 23 vai ser um ano bem importante aí para a coleção GMB, tá? O Júlio César Scottini falou, Badolato, qual a diferença de potência entre o 4.1 do Opala para o Ômega? E quais melhorias foram feitas nele? Júlio, eu vou contar a história que eu escutei na época, tá? À época, a GM lançou aqui o Ômega CD com o motor 3.0, que já sairia de linha na Alemanha em 94, né? Já vinha aquele Ômega B com motores V6 e o motor 3.0 já iria morrer. Então quando a GM lançou o Ômega em 92, 93, ela sabia que logo não teria mais o motor 3.0 à disposição. Tirou da cartola a opção do 4.1. O 4.1 foi levado para a Lotus, onde ele passou por um monte de alívios, de peso, de tudo que se imagina. E a informação que chegou para a gente na época é que a Lotus foi até o limite com ele, instalando turbo, tudo que dava. E depois veio fazendo o caminho de volta para chegar em alguma coisa razoável que a conta fechasse, né? A intenção da GM não era mudar o mundo, mas era empurrar esse Ômega 95, 96, 97, 98 mais 4 anos modelo. E aí o Ômega chegou com 168 HP. Dizem que lá na Lotus, com dois turbos, tal, chegou, passou de 300 HP, depois tiraram os turbos, foi para 300, depois tiraram não sei o quê, foi para 200. Chegou aqui com 168, né? Esse 168 me parece uma coisa mais do marketing do que do dinamômetro, né? Tipo, ah, vamos botar a mesma potência do 3.0, mas com três cavalos a mais, para falar que é melhor, e com bastante torque a mais, né? E veio o motor adequado para o carro, né? Eu, na época, hoje tem aquela briga do 3.0 com o 4.1, mas na época que esse carro saiu e eu tive um 4.1 zero, comprado 0, em 95, era unânime que esse carro andava melhor, né? Que ele era menos xoxo, que esse carro é um carro xoxo, esse carro é um carro que tem uma velocidade final muito boa até para os dias de hoje, né? Ele tem um CX super baixo, ele é um carro muito estável, um carro que, putz, você estava a 180 por hora, você diminuía para 120, dava vontade de abrir a porta e descer do carro, de tão estável que era, né? O CX dele cortava o vento, não vinha aquele barulho de vento, era um carro muito diferente mesmo, mas ele não era um carro rápido, um carro que demorava, carro de alemão, né? Para pegar autoban e andar 3 horas em altíssimas velocidades, 4 horas em altíssimas velocidades, e não para sair arrebentando entre um farol e outro, que é mais a pegada norte-americana. Então, o carro veio aí dos seus 120 cavalos, para um Opala dos últimos, né? Para 168, mas o mais importante é que ele ficou muito liso, ficou muito... Ficou bacana, foi legal, foi um trabalho bem feito aí que a GM fez. BHCars, se der tempo no vídeo, apareceu alguma novidade, informação sobre a história do SS81? Minha maior curiosidade é sobre volantes, seria mesmo igual de um estándar? Vamos lá, BHCars, vamos contar a história desse carro, né? Quando apareceu a informação de que havia um SS81 anunciado no Mercado Livre, a gente foi ver, era o 5R87H10002, né? E a gente foi ver e falou, pô, é mesmo, né? O chassi de SS81, painel de SS81. Tentei comprar o carro, falei com o vendedor do carro, ele já tinha vendido, e falou, o carro está até na minha casa ainda, a pessoa não veio buscar, mas já pagou, não sei o quê, e tal, tal, tal. Depois a gente ficou sabendo que o carro foi feito, que foi restaurado como um 80, a pessoa não sabia, achou que estava errado isso, que o chassi estava errado, então colocou o painel do 80, o painel do antigo, e aí a gente foi ver, imediatamente imaginamos que pudesse ser a questão da GM ter feito algum, porque nunca saiu um comunicado que a GM ia parar o SS, né? Como a Chrysler também nunca soltou um comunicado que ia parar o RT em 1980, o carro simplesmente saiu de linha. E aí a gente descobriu que tinha esse SS4, só que esse carro, era um carro, tem o vídeo de quando a gente encontrou o carro, quando a gente foi buscar, o carro era um carro que foi muito pouco mexido, tinha as forrações de porta originais ainda, os forros de banco, também não estava bonito, mas era um carro pouco mexido, tanto que a gente aproveitou bastante coisa dele mesmo, o paquetinho nunca tinha saído do lugar, e esse aqui é um 5R87E, um SS4 cilindros. Esse aqui é o painel que veio de fábrica nele, o volante e tal. Até aí vocês sabem, até aí vocês já acompanharam. O que a gente imaginava? A gente imaginava que um dia ia aparecer alguma foto da GM, da linha 81, com esses carros e tal, e nunca apareceu. Então a gente não descobriu mais nada, e a primeira regra quando se restaura um carro que você não tem todas as informações, é confiar no carro. Então o que o carro está te mostrando, ele tem um volante do standard, em bom estado, que aparentemente nunca saiu do lugar, é o que vai ficar lá. O Opalecer sempre foi um carro baseado no standard, muito baseado no standard, era um carro bem simples, com a pegada mais esportiva, mas os forros de porta, os primeiros eram igual ao de luxo, não igual aos standard. Mas eram carros que tinham uma simplicidade de interior, então acho que até fazia sentido. Mas não, não conseguimos mais informações da GM, não apareceu mais nada de muito concreto. Enquanto isso, o carro está aqui, está guardado, lindo, cheiroso, esperando essas informações aparecerem. Beleza? Muito obrigado pela sua pergunta, vamos lá. Próxima pergunta. Paulo Caros, fala Paulo Caros, tudo bem? Fala, Badola, alguma chance, peraí, vou dar um foco aqui, aqui, do dia eu fiz um vídeo, eu virei, não vi que dava foco, tem que botar o dedinho aqui, senão não vai. Alguma chance, pelo menos remota, de completar as cores que faltam do Corsa GSI? Hoje faltariam cinco, os vermelhos Bá e Góia, o amarelo gris, o prata rodin, rodin e o preto list. Ainda aparece em GSI com tais cores e a preços módicos. Paulo, eu já pensei muito nisso, sabe? É um carro que eu gosto bastante. Eu acho que de todos que você falou, o único que nunca apareceu, apareceu já bem estragado para comprar o amarelo gris, já apareceu sim em Brasília o amarelo gris estragado. Vermelho Bá e Góia, Bá era mais comum, Góia apareceu recentemente um que teoricamente é um carro raro, um carro que saiu pouco. Prata já apareceu, o preto list e o Mário Buziano anunciam recentemente. Eu gostaria, eu gostaria, mas cara, não dá para ter tudo. Infelizmente não dá. Tem muito projeto, muita coisa, mas eu acho muito legal. Eu até gostaria que alguém fizesse isso. Acho que é bacana. O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, Marco Vinícius. Badola, o que você pretende futuramente adquirir para incorporar a coleção GMB? O Astra Opel 95 teria vez na sua coleção? Cara, o Astra 95, o Astra Belga, nunca foi um carro que me chamou muita atenção. Acho a piruazinha mais bonita do que o hatch. Tem uma implicância com aquela grade, com aquele V Vauxhall, desde que ele veio. E ele tem uma coisa pitoresca, que era o fato dele ser feito na Bélgica, mas com motores brasileiros. ele não tinha aquela versão 2.08V que veio nele. Eles não tinham esse motor na Europa, então o motor saía aqui do Brasil, ia para lá, era colocado no carro e o motor voltava. Então era um motor bem viajado. Acho uma história interessante, mas não, já me apareceu algumas possibilidades. Não é uma prioridade. Falo, ah, não é uma prioridade, amanhã aparece um. Pode ser, apareceu uma história legal, uma situação legal, alguém do canal que queria que eu ficasse. você era da minha bisavó, ela deu o seu último suspiro engatando a quinta marcha desse carro, quero que fique com você. É legal, é um carro que a gente gosta, mas não é uma prioridade. Maurício Quibão, Vinocleto, Vinocleto, Maurício Quibão, cadê aqui? Peraí que entrou uma mensagem, eu não vi. Badola, boa tarde, qual a sua história mais pitoresca da hora do John GmbH? Ah, são muitas, são muitas. Acho que, meu pai tinha um sítio aqui pertinho, a primeira que veio na minha cabeça, não estou dizendo que seja mais pitoresca. Tem essas marcas de Opala, de queimação, de escapamento de Opala, que eu queimei em 1992 ou 93 com esse carro, trago as marcas dessa Opalice até hoje, debaixo de uma chuva absurda, o câmbio encavalou, e não é três marchas, quatro marchas encavalou, eu tive que deitar para dar uma puxada na vareta e bati o punho no escapamento, fez aquele barulho de tsss, parecia um hambúrguer na chapa, e aí eu tomei um susto de novo, com susto no reflexo, eu bati duas vezes e tem essas marcas aqui, agora parece menos, mas aqui, bem aqui no meu braço, aqui dá para ver as marcas de queimada, mas vou contar uma outra, essa daí eu já contei tantas vezes, vou contar uma coisa que eu nunca contei, meu pai tinha um sítio muito perto daqui, o sítio foi comprado em 1977 e foi vendido em 1991, ficamos 14 anos com esse sítio, e um dia a gente estava voltando, essa mesma estrada que eu venho até aqui, ela não era asfaltada, e a gente estava com a Veraneia 73, tem uma descidinha aqui, que tem uma igrejinha, quando a gente voltou, a gente pegou um buraco e abriu a tampa traseira da Veraneia, a tampa traseira dessa Veraneia abria meio sozinho, já contei uma história de um saco de esterco que caiu na frente da escola quando eu fui buscar minha irmã, caiu aquele esterco para tudo quanto é lado e tal, então a tampa abriu, eu acho que eu desci do carro, fechei a tampa e a gente seguiu a viagem, quando a gente chegou em São Paulo, duas horas depois, a gente percebeu que o cachorro não estava, e aí tentando entender o que aconteceu, o que aconteceu, quando a porta abriu o cachorro pulou, e não sei se foi fazer pipi, se ele tentou se matar, o que aconteceu, e o cachorro não estava aqui, aí a gente ligou para o caseiro do sítio, não existia celular nessa época, isso aí foi o final dos anos 80, ele pegou o carro, foi até a estrada, e nessas duas horas o cachorro andou 12, 13 quilômetros, estava a 500 metros da rodovia que vai para Campinas, e aí a gente pegou o cachorro e recuperou o cachorro, foi aquela alegria, mas quase perdemos um cachorro por conta do sistema de fecho de portas da Veraneio, é boa essa história, é boa, é boa, é boa, vamos lá, boa, 1, mesmo parado, os gêmeos babam óleo pelo cabeçote? Não, Felipe Andrade, qual GMB não tem na coleção que ainda tem vontade de ter? Opa, não sei, vou voltar nela, caso tivesse que possuir apenas 5 GMB, ô Felipe, aí você me estrupiou, 5 GMB? Ah, com certeza ia ser uma Veraneio, uma Veraneio de luxo, cara, ia ser bem, as escolhas vão ser bem, nada de muito, talvez um Opal SS 71 prata inca, um Omega 4.1 mecânico, uma Veraneio, são 3, talvez uma Carva, uma das Carvas, talvez a SS 80, e um Opala Coupé 88, pá, fechou 5, qual foi a outra pergunta que você fez? O Felipe fez um 3 em 1, promoção da Casas Bahia, quer pagar quanto? Qual GMB tem na coleção, não tem na coleção? Cara, tem um que eu não tenho uma vontade absurda de ter, mas que eu preciso ter, que é um Opala 70 de luxo, tem muitas fotos de criança, meu pai teve um de luxo 1970, comprado em 71, carro que foi bem importante, que eu não tenho, mas se eu pudesse escolher um, agora eu lembrei, era o de luxo 74 Coupé, ultra verde, igual ao NO 9950, foi um Opala que marcou muito, um 74 de luxo, mas eu nunca mais, nunca mais tive nenhuma na pista do carro, acho que o carro provavelmente morreu, e nunca achei um outro da mesma cor, cheguei a ver a especial 74 ultra verde, mas de luxo ultra verde eu nunca mais encontrei, bom, já estamos com 35 minutos de vídeo, vamos fazer mais algumas aqui, eu não devo ter muita bateria, mas vamos lá, estou fazendo na ordem que apareceu aqui, Ian Bernardo, qual o GM mais raro produzido no Brasil? Corso Wind, GL, etc, são duas em uma também, vamos lá, o mais raro, depende, eu já falei isso, a mesma coisa que eu falei lá no vídeo das perguntas da Crais do Brasil, depende do teu conceito de raro, o que é raro? é uma versão, é cor, é a quantidade produzida, a quantidade que sobrou, por exemplo, esse Opala 74 vinho, a gente não conhece nenhum outro sobrevivente, então é um carro muito raro, mas foram feitos outros, e aí a gente está falando de cor, falar de modelo, o SS72, o Opala SS72 sedã, a gente só conhece um sobrevivente, esse é um carro bastante raro, que esse vidro está meio desrubs aqui, estava meio aberto, eu fiz meu toque de portas abertas aqui, então, talvez fosse esse, talvez fosse o Opala SS72, ah, o Opala SS81, SS481, só fez um, ah, mas é um protótipo, então não vale, o que vale, o que não vale, então é difícil, a gente pode falar de alguns carros bem raros, caravar no peito, o mais raro, depende da gente combinar o critério antes, tá, e o que você falou, Corson Wind, GL, seriam neocolacionáveis, claro, 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 então a faixa de tempo dos neocolacionáveis, que entre 20 e 30 anos, a partir de 30 anos, já é um carro de coleção, até na legislação, isso é assim, mas entre 20 e 30 são, são carros que marcaram a vida de muita gente, e a gente tem aqui o Indy, o Indy 001, e tem o Indy da minha irmã, né, que a gente precisa restaurar um dia, Sávio Rocha Barbosa, sempre boas perguntas vêm daqui, vamos ver o que ele mandou agora, Quais as mudanças que a Veraneio passou nos anos 80, considero essa fase bastante obscura da história dela, pois foi a mais modificada pelos proprietários e com literatura inexistente, nem sei se existiu Veraneio Luxo nessa época, sugestão de roadcast sobre a Veraneio, o Sávio, muito bem lembrado, tá, nos anos 80, a Veraneio acabou virando um carro mais, para fins, para fins, oficiais, e corporativos do que um carro de passeio, a Veraneio como carro de passeio praticamente morreu em 76, quando saiu a caravan, então o comprador de Veraneio migrou para, o comprador pessoa física que queria levar as crianças aqui no chiqueirinho, que queria levar as varas de pesca, tal, o cara migrou da Veraneio para a caravan, e aí ela continuou como carro de polícia, como carro disso, como carro daquilo, e aí tiveram muitas mudanças, desde de emblemas, da grade de plástico, cara, e eu conheço muito pouco também, eu sei que, depois o Chevrolet Brasil parou, veio o 400 no lugar, o 400, no caso dessa 88 aqui, ainda vinha com o carburador DFV446, mas não tinha o comando, o 250S, não era o 250S, era o 400 com o DFV446, então realmente eu não sei dizer, eu conheço muito pouco, o jeito de fazer essa história, o jeito de contar essa história das Veraneios dos anos 80, seria através de uma coleção, onde você fosse encontrando exemplares desse período, em bom estado de conservação, em alto grau de originalidade, para você poder ir fazendo isso, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, não vou conseguir fazer, porque de novo, que nem o nosso amigo Paulo Carlos perguntou dos Corsa, já se a mesma coisa serve para os Veraneios, adoraria ter uma de cada ano, por exemplo, essa 78 aqui conta histórias, esse carro é um carro mexido, pode ter um defeitinho ali, um defeitinho aqui, mas tudo que existe nela é de fábrica, então a 78 dava acabamento nas soldas aqui do painel traseiro, não, não dava mais, está aqui, isso aqui é tudo de fábrica, o interior era de Napa, em 78 que virou, 78 que virou de veludo, sim, 78 que virou de veludo, 78 que deixou de ser o painel pintado na cor do carro e passou a ser preto fosco, sim, 78 que parou, que deixou de ter o volante com os dizeres de direção hidráulica, sim, e aqui a gente mostra como, a gente tem uma 77 muito pouco mexida também, com seus defeitos, com seus desgastes, mas que tem a contrapartida disso, os bancos ainda em curvinho, o banco traseiro ainda de fábrica, o dianteiro já teve uma parte do material substituído, a parte de encosta com o corpo já foi substituída, a parte de trás do banco do passageiro não, mas está aqui, o volante ainda com os dizeres de direção hidráulica, o painel ainda na cor do carro, então você pega dois carros bem íntegros, você pode matar no peito de que a mudança de cor do painel, de acabamento do volante, de forração de banco, aconteceu de 77 para 78, e aí você teria que fazer isso assim por diante, me oferecer uma vez uma 79 dourado para ti, também referência total, e aí a gente poderia ter a 77 para 70, aqui tem a 76 para 77, não muda nada, só muda cores, para 78 para 79, e aí por diante, ao longo de muitos anos, você conseguiria ter uma linha do tempo que você pudesse contar a história com bastante segurança, porque realmente não tem literatura, ou pelo menos não tem literatura de tudo isso. Vamos pegar mais uma ou duas aqui, já estamos com 41 minutos de vídeo, e eu estou já com só 10% de bateria, vamos pegar mais duas, vai? Junior Zouiane, Boas Mestre Badola, quantos GMB na coleção? Não sei, até preciso contar, preciso contar porque eu preciso ver o capacity desse galpão aqui, o ideal é que ficassem, nós temos 10 portas, em cada porta ficam 6, o ideal é que ficassem 60, tem um pouquinho mais eu acho, pouca coisa a mais, mas tem que ficar 70 para não ficar um entulhamento de carro, tem que ficar 60, desculpa, para não ficar um entulhamento de carro, então vai acabar sobrando alguma coisa, mas quando for o caso, quando for a época, a gente vê o que faz, o que mais? Qual o mais antigo? Cara, a gente não tem GMBs muito antigos não, o mais antigo é a C14-1666, quer dizer, até temos, a 66 é bastante antiga, só que não está aqui, está no galpão auxiliar. qual o número exato de Opalas fabricados, já que dizem que a foto de 1 milhão era ser uma invenção, na verdade não era uma invenção, era um arredondamento, aquela plaquinha lá, Opala 1 milhão, um número que eu já vi, 984 mil, ou 986 mil, arredondaram para 1 milhão, O Rodrigo Muglia mandou, boa tarde a todos, linda coleção, muito obrigado, o Bruno Rodrigues, qual o carro mais potente dessa parte da coleção de GMB? Acho que não tem nada muito potente, acho que o mais potente de GMB é o ômega 4.1, com 168 cavalos, então, quando a gente fala de potência de fábrica, ah, mas o SS250S tinha 171, 171 SAE, que bonitão, aqui 168 net, cavalos brutos, cavalos líquidos, então, provavelmente esse carro tinha, uma coleção rica em histórias, mas muita potência, não é o dela, pelo menos nas suas versões originais, o que mais, o que ele colocou aqui? Pergunta polêmica, muita gente usa essa denominação, mas para você, Badalou, Opala T-74 é modelo rabo de peixe, cara, isso não tem nada a ver, isso é uma coisa nova, recente, começaram a falar, chamar esses carros de rabo de peixe, mas cara, de rabo de peixe aqui, não tem nada, só se for um peixe sem rabo, uma enguia, rabo de enguia, porque não tem rabo de peixe, que nem o nosso De Soto lá, que é um rabo de peixe, poupudo, vou mostrar até o GTX aqui, o GTX tem rabos de peixe discreto, mas tem rabo de peixe, agora Opala rabo de peixe, não existe isso, aqui você tem um restinho de rabo de peixe, rabo de peixe é isso aqui, essa protuberância que fica no carro, isso é um rabo de peixe, ainda é um rabo de peixe modesto, você pega os carros anos 50, tem uns baita rabo de peixe, alguns são até pontudos, aqui tem um restinho de rabo de peixe, dá para falar, se o cara falasse que era uma veraneia e o rabo de peixe com muita boa vontade, dava para enxergar aqui uma lateral de Bel Air 57, só que tampada pelo vidro, mas Opala, até aí os nomes não precisam ter muito significado, o pessoal chama golbola, de golbola e golbola, não é uma bola, ele só não é tão quadradinho como o quadrado, o que mais? São tantos exemplos pitorescos aí, então deixa eu chamar de rabo de peixe, porque não tem nada de rabo de peixe, não tem nada. O que mais? O que mais? O que mais? Eu estava lendo todos na ordem, vamos escolher uma última. Boa tarde, Badola, vamos ter a saga do Corsa da minha irmã? Vamos, quando? Não sei. Você tem o primeiro Corsa, nunca pensou em encontrar o último fabricado em 2012? Não, nunca pensei. Seria interessante, mas nunca fui atrás, não sei qual que é, não sei se a GM guardou, se não guardou, não sei. Fala, Badola, já pensou em ter um 500F na coleção? Sim, já pensei, já até cheguei razoavelmente perto de ter um, mas não aconteceu, né? Matheus Vieira, boa tarde, Badola, seu canal é nota mil, gostaria de saber se pretende ter algum Monza Tubarão ou algum Corsa C na coleção? Cara, vou falar uma coisa, eu nunca quis ter Monza Tubarão, quando ele saiu eu achava ele moderno, mas depois com uma cara de enjambro, aquela frente bicuda meio que encolada, não sei o que e tal, mas já faz um tempinho que eu tenho olhado aqueles Classique 92, aquele azul clarinho que você é no Diplomata também, é interessante, né? Hoje eu vejo com olhos um pouco diferentes, já vi com olhos na época que era zero, depois eu vi com outros olhos piores, agora vejo com olhos melhores, né? Mas eu acho os Monza, os Monza até 90 mais legais, né? É por isso que a gente tem alguns deles na coleção e não os Tubarão. Fechou? Vamos ver se tem alguma última aí. Ainda preitei de comprar, não quero comprar nada. Qual veraneio você considera? Um dia a gente fala só de veraneio, falando de Monza Tubarão de novo. É isso aí. Bom, pessoal, já piscou aqui a bateria, vamos encerrar aqui, né? Vamos ver se esse vídeo vai dar mais audiência, porque o da história da classe do Brasil foi horrível. Vamos ver se o pessoal gosta mais de histórias da coleção GMB. Beleza? Então é isso, se inscrevam-se no canal, se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, na descrição do vídeo tem aqui como é que você faz para ser membro do canal. E é isso. Não choveu, né? Agradecer a São Pedro que deixou terminar esse vídeo aqui. A chuva está armando, mas pelo menos não choveu. E ali o Galpão 4, e graças ao Galpão 4, aqui a nossa coleção GMB vai ter um lugar para chamar, para que ela chame de dela. Ok? Tchau. Valeu.